Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Às vezes eu fico surpreso com a falta de empatia que algumas pessoas têm. Tem pessoas que elas se acham superiores às outras pessoas. Não só superiores, mas é como se o mundo tivesse que te servir. Como se todas as pessoas que fossem inferiores a você em salário, ou até mesmo em profissão, essas pessoas tivessem que se rebaixar pra você. E é bizarro, porque assim, eu sei que tem muita gente que trabalha nesses empregos mais baixos, que são pessoas que, sei lá, tratam de mal com a vida, às vezes atende a gente mal, né? Eu tô passando por um problema com a Claro, inclusive, né? Eu peguei e comprei uma internet aqui pro meu escritório, e os caras me venderam uma internet, mas essa internet não é real. Tipo, eles me venderam uma internet de 300 megabytes, a internet tem 35. E eles ligaram aqui pra mim agora pra falar pra mim que tá certo, que é 35 que eu contratei, mas eu contratei uma internet de 300 megabytes, entendeu? Então vou ter que cancelar. Por quê? Porque a atendente que veio conversar comigo, ela não se importou com as minhas necessidades, ela não se importou com o que eu tava fazendo, ela só quis vender pra ter um número a mais ali pra ganhar dinheiro, basicamente, né? Então isso é muito comum, infelizmente, seja em atendentes, seja, sei lá, você compra no iFood, ter pessoas ali que vão te atender mal. Já teve cara, entregador do iFood, que foi muito escroto comigo. Pra você ter ideia, teve uma vez que eu comprei umas coisas, né? Eu fiz uma compra mesmo no iFood, comprei um monte de coisa, sabe? Um monte de coisa mesmo. E aí chegou um cara pra entregar, e aí eu falei pra ele, tá bom, vou descer, né? E fica esperando um pouquinho aí que eu vou descer. O cara, ele tava com tanta raiva, sei lá, da vida dele, sei lá o que que ele tava fazendo, que ele pegou as minhas encomendas, ele dropou no chão, na calçada da rua. E aí ele foi embora. Em vez do cara pegar e esperar eu descer pra pegar as coisas, né? Que eu morava no segundo andar ainda, nem morava tão longe assim. Em vez dele esperar eu descer, ele simplesmente dropou as minhas encomendas, me xingou e foi embora. Sendo que a única coisa que eu pedi pra ele era pra ele esperar. É, meus amigos, isso já aconteceu várias vezes, na verdade. Tipo, tinha na minha casa nova, né? Onde eu moro agora, tem um portão. E nesse portão tem tipo uma caixa de correio, sabe? E aí eu moro numa vila, lá na última casa. E aí o que acontece é, quando chega o entregador, né? Ele vai entregar o negócio, aí eu falo pra ele, vou abrir o portão, mas eu já tô indo aí, né? Sempre, é assim, eu sempre vou na porta, sempre pego na porta as coisas. Aí, às vezes, eu tô chegando, o entregador, ele tá botando, tentando equilibrar a coisa, assim, em cima da caixa de correio. Aí pode até cair, comprometer o bagulho, perder. Eu compro um refrigerante, aí ele dropa ali no chão e cai tudo no chão, sabe? E já aconteceu de eu comprar coisas que veio toda molhada, estragada. Isso é bem comum, na verdade. Então, o serviço que o iFood oferece, ele não é perfeito. Ele não é perfeito mesmo. Porém, o serviço que o iFood oferece também é muito mal pago, né? Todo mundo tá cansado de saber que os entregadores, eles não ganham nada. Eles ganham muito pouco dinheiro, né? E aí a gente entra numa questão de, tipo, você quer oferecer mais qualidade? Talvez cobrar mais caro pro serviço, talvez colocar uma versão premium. Que, inclusive, o iFood tem agora, né? Uma versão premium, entre aspas. O que é a versão premium? A versão normal é o cara de bike, a versão premium é o cara de motocicleta. Aí motocicleta entrega mais rápido, basicamente, né? Em vez dos caras aumentarem o salário, né? Dos entregadores, não. Os caras, eles... Eu imagino que eles estejam querendo abaixar cada vez mais. Mas aí, de um lado, tem o entregador passando por esses perrengues. E do outro lado tem o Rica Peroni, que é o cara que tá sendo cancelado na internet por causa de ter lidado com uma forma muito escrota com o entregador. Pra quem não conhece o Rica Peroni, ele é conhecido por ser criador, entre aspas, de conteúdo. Ele faz comentários, fala de política, faz entrevistas. E ele tem um canal no YouTube. O Rica Peroni, pelo que eu vi dele, ele trabalhava na Jovem Pan, não é? Ele trabalhava no Pânico, alguma coisa assim. Pelo menos foi o que eu li. Ou se ele... Se ele não trabalhou no Pânico, pelo menos ele participou de alguns, tá? Então o cara, ele tem, tipo, rei na barriga, basicamente. Porque, assim, o cara pegou, comprou algo no iFood, chegou o entregador lá no prédio dele e falou, é o seguinte, né? Pra ele descer e buscar. Aí o Rica falou, não, não vou descer. Você que vai subir pra pegar e entregar na porta da minha casinha aqui, bonitinha. É complicado, né? Tipo, sinceramente, eu nem sei o que dizer pra vocês. Eu acho que não tá certo, não, o cara entregar direto na porta de casa. Aí ele fala, não, mas todo mundo que entrega aqui, entrega assim. É, sim, eu entendo que todo mundo possa até fazer essa... Fazer isso pra te ajudar, né? Mas vamos ser sinceros, a imensa maioria dos entregadores não fazem isso. Tanto que ele fala, todo mundo entrega. Não, todo mundo entrega não. Como assim? Eu como direto no iFood, eu gasto uma grana no iFood e nunca os caras entraram no meu prédio pra pegar e entregar as coisas lá na minha porta. É muito raro mesmo isso acontecer, de chegar um cara e entregar direto na sua porta. Quando entrega, assim, geralmente é porque você comprou num restaurante específico, né? E aí esse restaurante tem seus próprios entregadores. Se são os próprios entregadores do iFood, geralmente não tem nada disso, não. Dos caras entregaram na sua porta. E é dito, né? Lá no iFood, uma vez eu li uma regra deles, que o cara, ele não tem o direito de... Direito não, ele não tem a obrigação de entrar no seu prédio e entregar na sua porta. Ele poderia ter entregue na portaria e o porteiro entregasse pra ele ou ele descia depois. Ele tinha que ter feito isso. Mas a preguiça imensa do cara, né? Acabou fazendo, né? Com que essa situação virasse uma treta bizarra. Onde as duas pessoas estavam prontas pra briga e no final das contas, né? O empregador saiu, né? Com a menor, né? Vou mostrar pra vocês aqui o trecho. Ah, e só queria comentar pra vocês. Mano, esses podcasts aqui são bizarros, cara. Tipo, as pessoas estão lá ouvindo uma merda dessa que o cara tá falando. Então, assim, é isso aí, hein? Você ligou pro iFood pra reclamar dele? Tipo, meu irmão, que porra é essa? Cadê o seu... Cadê o sentimento, mano? Cadê a empatia pelo ser humano de saber que tem alguém que se esforça pra caramba todo dia andando de bike pra entregar coisa e você ainda quer que ele pegue e suba a escada pra entregar coisa pra você na sua portinha, sabe? Se você compra uma parada dessa, você deveria pagar mais caro pra receber dentro de casa. Eu acredito que, inclusive, uma solução pra esse problema seria justamente isso. Uma solução que cobraria mais caro pros caras que queiram receber direto em casa. Assim, esses casos como o Hulk e o Caperone, que são ricos, tem dinheiro pra caceta, esse cara aqui vai poder receber a sua encomendinha lá na sua preguicinha. E, enquanto isso, um cara lá que tá recebendo, sei lá, 10 reais por dia pra fazer entrega, ele vai tá sendo mais remunerado por esse serviço, por esse trabalho que ele tá tendo de subir as escadas, né? E olha só o que ele falou. Eu falei, mas você quer que eu faça o quê? Ele falou, ah, 10 pra pegar a p*** de encomenda. É, o entregador da Leroy foi um pouco assim comigo. Tá vendo? Ah, o entregador da Leroy vai um 5 mil. Ah, esse pessoal que veio aqui entregar na minha casa e não vem na porta. O da primeira fase. Vanessa, desce pra pegar a p*** de encomenda na porta da minha casa. E você, rica? O que que você fez? Você foi, alô, iFood? Não, a primeira reação, a primeira reação normal. Não foi assim. Eu tava com um pacotinho com o negócio na mão, eu joguei nele de volta. Eu falei, vai embora aqui, o c*** do caralho. Olha só, hein, caraca. É muito macho alfa, né, cara? Eu vou abrir a reclamação com você. Quem que você acha que você vim pra ir na porta da minha casa e falar assim comigo? Bom, enfim. Não quero também ter que censurar demais esse vídeo, né? Porque, como vocês viram, teve muito palavrão. Mas assim, cara. É uma falta de empatia absurda. Porque, assim, as pessoas acham que entregador, atendente do McDonald's, essas coisas, essas pessoas têm que te servir. Sabe? É como se você chegasse no McDonald's e a pessoa tivesse que ir lá e pegar o lanchinho e botar na sua boquinha pra você comer. Não é assim que funciona, não, pô. Cara, muita preguiça também. Pelo amor de Deus, né? Eu entendo que tem gente que trabalha em casa e outras coisas mais. Eu, por exemplo, trabalho em casa. E, às vezes, eu compro alguma coisa e é meio frustrante você parar de gravar um vídeo e ir lá buscar e tal. Mas, cara, faz parte. Eu tô comprando pela internet. Se eu não quisesse comprar pela internet, eu ia lá na esquina, comprava lá alguma coisa pra comer e tal, sabe? Pedir pra entregar em casa já é um luxo muito grande, tá? Não é todo mundo do Brasil que tem grana pra gastar no iFood toda semana, todo dia, pra vir alguém na sua casa e entregar um bagulho na sua mão. E aí o maluco vem e mete essa ainda? Ah, cara, é meio sacanagem esse tipo de coisa. É revoltante, né? Não é à toa que o cara tá sendo super cancelado lá no Twitter, né? E eu acho que, independente de viés político, sabe? Porque eu vi que tem muita gente, né, que tem viés político que defende qualquer coisa, né? Então, o cara tá lá falando umas paradas dessas e tem gente lá defendendo, falando, não, porque é isso mesmo, é assim que é. Mas, cara, eu acho que é questão de empatia, sabe? O cara tá trabalhando o dia inteiro, ele tá ganhando pouco, ele tá numa situação de fragilidade. Porque se você tá nesse tipo de trabalho, né, sabendo que paga pouco, que é difícil pra caramba, você tá numa situação de fragilidade econômica, precisa desse dinheiro pra ajudar alguém e outras coisas mais. Então, quanto mais a gente pudesse lutar, né, pra melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, eu acho que melhor seria as coisas. Mas, no geral, sabe, tratar a pessoa que tá lá pra te apoiar, porque se não fosse por essa pessoa tirar o tempo dela pra ganhar esse dinheirinho, provavelmente você não teria esse luxo de receber uma comidinha em casa, entendeu? E, bom, pelo menos, né, vamos pagar mais caro ou, sei lá, dar uma gorjeta pros caras, né, que entregarem na porta de casa. Inclusive, eu acho que eu vou fazer isso a partir de agora, tá? Aí, quando vier algum entregador aqui em casa e ele entregar direto na porta aqui, eu vou pegar e vou dar uma gorjeta pra ele. Seja de dois, três, quatro, cinco reais, dependendo da situação. E aí, eu vou fazer isso pra meio que falar, tipo, ó, tá vendo, ó, o seu trabalho tá sendo reconhecido, entendeu? E não tô sendo escroto com você. E lembrando, muitas pessoas são escrotas, né? A imensa maioria é escrota. A imensa maioria é escrota. Já trabalhei sendo atendente, a imensa maioria das pessoas que vêm lá conversar com você, elas são escrotas. Parece que elas estão num dia ruim e elas vêm pra te xingar. Hoje em dia eu não trabalho mais com atendente, né, mas às vezes eu fico aqui vendo alguns clientes e coisas do tipo, meu irmão, às vezes aparece gente escrota. Quando eu trabalhava na internet, né, fazendo coach e tal, coisas do tipo de LOL, vinha gente escrota me xingar, pra você ter ideia, falar um monte de merda pra mim do nada, saca? Então sempre vai ter gente assim, infelizmente. O que a gente tem que tomar cuidado é não deixar que essas experiências, elas vão pra frente e próximas pessoas que a gente vai interagir com sejam experiências ruins. Por exemplo, se eu sou um entregador, um cliente foi filho da puta comigo, eu não vou ser FDP com o próximo cliente, entendeu? Por causa disso. Assim como, se o entregador vacilou comigo, o próximo entregador eu não vou ser escroto com ele. Tanto que quando eu compro coisas, geralmente eu fico na porta de casa esperando, justamente pra ser rápido. Aí o cara vem e entrega, e várias vezes eu sou elogiado pelos entregadores, eles falam pra mim assim, Pô, queria que todo cliente fosse assim, né? Porque aí eu já tô lá esperando, ele só me entrega e vai embora, sabe? Super rápido, fast, e eu gosto de coisas ultra rápido e fast. Agora, seria muita, 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 muita preguiça da minha parte pegar e ficar aqui sentado, e ainda ficar discutindo com o entregador, porque ele não quis vir na portinha da minha casa entregar. O que que ele diz aqui que eu faço? Quer que ele venha e entregue aqui, bote um prato pra mim comer, um garfinho, um guardanapo também? Mano, é muito viagem esse tipo de coisa, é muito viagem mesmo, e muito absurdo. Bom, de qualquer maneira, até aí mais um vídeo do professor. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço.